No Brasil, a incidência é por volta de 6 mil casos por ano. No câncer de ovário, ele vai ser o sétimo colocado, no caso do câncer da mulher. Mas a grande importância do câncer de ovário, que apesar de não ser mais frequente, é que ele, na maioria das vezes, ao diagnóstico, a doença já é mais avançada. Os sintomas relacionados ao câncer de ovário, geralmente, eles se ligam à doença mais avançada. Então, são sintomas inespecíficos, como, por exemplo, aumento do volume do abdômen, gases, empachamento, alguma dor pélvica, que realmente, assim, não tem nada, a gente não consegue ligar nada diretamente a uma doença. O diagnóstico, geralmente, existe uma suspeita, pode ser por algum sintoma que se faz. Então, a partir dali, você tem uma imagem, geralmente, no ovário. Outro dado que a gente usa, que é o marcador tumoral principal dele, se chama CA-CN25, que ele é medido no sangue, e ele vai estar aumentado em 90% dos cânceres de ovário. O câncer de ovário, o tratamento, basicamente, é feito com cirurgia. A cirurgia tem um papel de diagnóstico, estadiamento, ou seja, saber nome, sobrenome, para onde for a doença, e de tratamento. E é associado, também, à quimioterapia. Infelizmente, a prevenção de câncer de ovário é muito complexa. Eu acho que levar hábitos saudáveis ajuda bastante, pode ajudar na prevenção. É importante ficar atento com a história familiar de câncer e lembrar que algum sintoma que você possa ter no abdômen, que seja, mesmo seja inespecífico, seja estranho, e que persista, deve seguir realmente, você deve procurar um ginecologista ou um clínico para continuar a investigação. Sintomas contínuos não são normais. Sintomas contínuos